Olá, bem-vindo a operação da máquina de costura Jack. Desejo a você um ótimo trabalho. Desligado. Arremate inicial. Desligado. Arremate final. Costura livre. Corte desligado. Corte desligado. Costura programada. Costura programada. Arremate programado. Sensor do calcador desligado. Costura livre. Após o corte, levanta o calcador ligado. Após o corte, levanta o calcador desligado. Diminui a velocidade. Aumenta a velocidade. Para a vida.